Olá pessoal, vamos lá oficialmente, deixa eu abrir aqui a câmera Opa, boa tarde oficialmente a todos, todos estão me ouvindo bem, né? Continuam me ouvindo bem, continuam me vendo E o Rafa aqui Legal, boa tarde Marcelão, boa tarde a todo mundo que já estava aqui Me apresentar, eu sou Eduardo Lima Sou gerente comercial da Tots, da plataforma de e-commerce da Tots Rafael Almeida aqui do meu lado, especialista em e-commerce também Trabalha aqui junto comigo na Tots Bom, a gente está aqui hoje para falar de um tema super transformador no nosso mercado de e-commerce atual Que é a possibilidade de vender via marketplace Todos aqui conhecem o conceito de marketplace, já trabalham com marketplace Bacana, vi que muita gente já tem e-commerce, já vende em mercado livre Legal pessoal, qualquer, e a ideia de a gente conversar aqui nessa horinha Essa é uma hora que a gente vai ter de conversa É essa interação mesmo via chat, tá? A gente trouxe o material sobre marketplace Trouxe o material rápido sobre produtos, sobre integração, né? Alguns números, mas a ideia é essa mesmo, tá galera? É mandar via chat comentários, perguntas Pedro Henrique, a gente está gravando o webinar, tá? Acredito que vai ter disponível para vocês assistirem depois Enfim, a ideia então pessoal, a gente bater esse papo hoje Conversar, tirar dúvidas de vocês Enfim, é interagir bastante via chat, ok? O meu histórico com e-commerce é de aproximadamente 14 anos Eu sempre trabalhei com e-commerce na minha vida Já atuei em algumas plataformas de mercado Estou aqui na TOTS há mais ou menos dois anos A TOTS está investindo pesado em e-commerce Investindo pesado em integrações com marketplace Então, vendo que esse mercado está vindo para esse lado A TOTS se movimentou E está criando soluções bem interessantes para a marketplace também, tá? O Rafa também tem um histórico bacana de internet, de e-commerce, né Rafa? Eu trabalho com e-commerce também há uns nove anos aproximadamente Em plataformas de mercado, logística Em um dos marketplaces também Então, acho que tem bastante coisa legal para a gente trocar de ideia hoje É isso aí pessoal, então vamos lá, vamos interagir Vamos deixar bem dinâmico para a gente ter essa hora aí Bem aproveitada de vocês, tá? Bom, o que a gente trouxe de pauta para hoje? Esse material que a gente vai apresentar é mais para a gente se orientar mesmo A gente vai falar muito de percepção de mercado Muita experiência que a gente tem aqui nos últimos anos, tá? Então, eu dividi em quatro grandes pautas, tá? A primeira é falar um pouquinho de números de marketplace Que é interessante Mostrar um pouquinho de números de e-commerce também para vocês Falar um pouquinho de como funcionam os marketplaces Responsabilidades, o que o logista cuida O que o marketplace cuida Trouxe um slide apenas É coisa bem rápida para mostrar O produto que a gente criou aqui na TOTS Para a integração com o marketplace E mostrar alguns cases práticos de logistas nossos Já vendendo e já performando nos grandes marketplaces Ok? Então, para a gente iniciar Vamos falar um pouquinho de e-commerce, né pessoal? Então, esse nosso mercado tão forte Apesar da crise, a gente continua crescendo Eu acho que é muito difícil na economia brasileira Achar um segmento que ainda cresce Que ainda cresceu nos últimos anos, né? Então, esse gráfico ilustra bem, né? Que o mercado de e-commerce nacional Movimentou 41 bilhões de reais em 2015, pessoal É um absurdo, né? No meio de uma crise danada O nosso mercado ainda cresceu na casa de 15% Vinha crescendo na casa de 20%, 25% O ano passado, apesar desse momento complicado Na economia brasileira Ainda crescemos 15% Então, não dá para ignorar esse canal, né? E ainda mais com esse furacão que chegou no país Que são os marketplaces Uma coisa bem comum nos Estados Unidos Então, quem aqui já comprou na Amazon Comprou até no AliExpress Já viu que lá fora isso é realidade Não tem mais tendência E o mercado nacional se abriu para isso, né? É, o interessante lá de fora também, gente É que aqui no Brasil O Google ainda é uma grande referência Na hora de fazer compras também Porém, ele não é a ferramenta mais objetiva E mais eficiente para isso Quando a gente faz uma pesquisa no Google A gente tem uma série de resultados Que envolvem blogs, vídeos de YouTube Uma série de coisas que não são relevantes Para uma compra Enquanto o marketplace é mais objetivo E o mercado lá fora Já tem uma representatividade muito maior Para o marketplace Em alguns mercados O marketplace já é mais expressivo Do que o Google com relação a vendas Essa porta de entrada para vendas E esse é um cenário que muito provavelmente Vai ser replicado aqui no Brasil também É claro, em seu dado tempo Porém, como o Edu falou É uma tendência E o marketplace tende só a ganhar força aqui dentro Ele está em uma crescente Ainda que ainda não atingiu o pico E está crescendo cada vez mais É legal que a gente vê Praticamente todas as grandes empresas do Brasil De varejo Estão virando marketplace E na minha percepção Cada vez mais As grandes marcas Os grandes e-commerces nacionais Vão se transformar em grandes marketplaces É, o Padovan até comentou O próprio Google também Está virando essa chave Também através do Google Shopping Então, hoje, o próprio gigante como o Google Também está entrando nessa Do marketplace Que é de fato o modelo que Tem vingado aqui no Brasil E só tende a crescer Pessoal, vi que a Janice não está escutando Alguém mais? Todos estão escutando? Ou é só a Janice? Ih, Janice Então, eu recomendo Entrar de novo na sala É que não está ouvindo o que eu estou falando Enfim, galera Todo mundo está ouvindo Legal Então, é bem isso, pessoal Acho que É um caminho sem volta Para o varejo brasileiro Eu acho que a gente não está falando Nem de e-commerce A gente está falando de varejo No todo, né? Para você ter uma ideia Aqui dentro da Tots A gente tem Uma vertical hoje Só cuidando de varejo Olhando muito para o offline, né? A Tots desses dois anos para cá Passou a olhar muito online E é impressionante Como o conceito de marketplace Vem afetando também o mundo físico, né? Então, está transformando o varejo Como um todo E é um caminho sem volta, né? Então, essas grandes marcas Vindo também para esse formato, né? Voltando aqui Para falar um pouquinho de mercado A gente vê que também O número de pedidos online, né? Que é um absurdo Então, em 2015 A gente bateu aí 106 milhões de pedidos E isso, pessoal A gente Conceitou um pouquinho De marketplace Isso está concentrado muito Em algumas grandes marcas, né? Ilustra bem Que Esse slide Eu acho que ilustra Bem o que a gente está falando, né? Só de curiosidade aqui Quem aqui Já comprou Nessas grandes marcas? Acho que é melhor fazer a pergunta inversa Quem não comprou Nessas grandes lojas? Só para Título de curiosidade Todo mundo conhece Todo mundo já fez uma compra Nessas grandes marcas, né? Todo mundo, né? É quase uma minimidade Que todo mundo já conhece E já comprou, né? Uma compra por mês É isso aí No mínimo Uma compra por mês, né? Então O que que Pensando nesse mercado A gente O Brasil Olhou para esse negócio E falou As grandes marcas Por que não Vender produtos De terceiros Produtos de parceiros Nas minhas lojas Isso é uma explicação Também bem Bem Clara, né, Rafa? Tipo O Walmart hoje Eu vou vender pneu Por exemplo Vou vender pneu Para a Bahia E meu CD É aqui em São Paulo Só o custo de frete Inviabiliza A minha A minha venda Para a Bahia Por que não Ter um parceiro local Um parceiro da Bahia Que entregue o pneu Que eu vendo Na minha loja Então Esse é o conceito Principal dos marketplaces Então agregar Novos produtos E agregar Entrega Entrega Para o cliente Local Então Isso vem revolucionando O frete Por exemplo De pneu De São Paulo Para a Bahia Imagina Deve ser Um absurdo Se eu tenho um parceiro Na Bahia Que entrega o pneu Eu vendo frete grátis Né Então Esse conceito De ter Produtos novos No meu portfólio E Parceiros locais Para fazer entrega Revolucionou O nosso mercado E eles enxergaram isso Outra Né Eu não tenho custo de estoque Então eu uso o estoque Do parceiro Então Para as marcas Já consolidadas É um negócio Espetacular E para vocês Logistas É também espetacular Porque vocês podem vender A partir de agora Os produtos de vocês Bem que das grandes marcas Então isso quer dizer Que pô Eu tenho meus produtos Aqui na minha loja É Eu não tenho esse custo Não vou ter o custo De marketing Não vou ter o custo De deixar a loja conhecida Atrair público É Eu posso botar Meus produtos no marketing Posso botar Para vender no submarino Na americana No ponto frio Então O meu ganho também De tempo De resposta Do e-commerce Entre aspas Né O tempo de começar A rentabilizar Meu e-commerce Ou minha empresa Ela é muito mais rápida Do que criar uma loja virtual Né Então É um ganha-ganha Muito forte Porque As marcas vão ganhar As grandes marcas Vão ganhar Novos produtos Parceiros locais Vão ganhar pedidos Porque o frete Vai viabilizar A transação A compra do cliente Enquanto Em contrapartida Os lojistas Ganham Exposição Ganham O poder De estar vendendo Nossas grandes empresas Né Então Isso é Fantástico E eu acho Tem um número bacana Aqui Só rapidamente Que Pessoal Essas marcas Aqui Do slide Para ter uma ideia Representam De 80 a 90% Do volume De pedidos No e-commerce Brasileiro Sem contabilizar Mercado Livre Aqui Que é um mundo Mercado Livre A gente fala Que é um mundo paralelo Né Então Tirando o Mercado Livre 85 a 90% Das compras online Estão concentradas Nesses caras aqui Então Não dá pra Ignorar Esse novo canal de vendas Tá E aí Respondendo Ao que a gente Falou no começo Da conversa Pessoal Eu tenho A cada dia a mais Procura De empresas E lojas Que querem Criar um Querem integrar Primeiro com o Marketplace E eles Fazer uma loja virtual Então isso é um fenômeno Que está acontecendo Bastante Tá É Quer complementar? É O Marketplace Né Hoje a gente Dá pra gente encarar O Marketplace Como um canal de mídia Né Hoje dentro de uma operação O que a gente vê É justamente Muitas lojas Tendo O seu .com .br Onde ele vai fomentar O trabalho De SEO E uma série de ferramentas Pra uma venda orgânica A longo prazo E o Marketplace Entra justamente Como uma solução A curto prazo Aquela solução Pra trazer giro de caixa Pra abrir fronteiras Porque uma vez Que eu sou encontrado Num extra Num walmart Num macarros Bahia Nada impede Desse consumidor Também ir atrás Do meu site Ele vai me conhecer Através desse gigante Do mercado Então ele é aquela solução Que vai trazer um resultado Imediato Digamos A curto prazo E se a gente Colocar isso Na ponta do papel Que a gente vai entrar Em detalhe Mais pra frente Ele tem um custo Acessível Né Geralmente esses Marketplaces Eles retém uma comissão Por essa venda E a hora que a gente entende Os custos que eles assumem Versus O que eles nos cobram A gente vê que essa conta Ela fecha no final do mês Então a gente consegue Entrar nesse mercado E também Acredito que Se não todos 99% deles Trabalham no modelo De CPA Então você só vai pagar Pelo que você de fato Converte lá dentro Então é um modelo Que consegue caber no bolso Independente do tamanho Do negócio São raros os segmentos Que realmente não tem Aderência ao Marketplace Mas se você está No varejo hoje Praticamente você tem Aderência pro Marketplace Essa conta tem que fechar De alguma forma É Se a gente vai detalhar Melhor esses custos Pessoal Pra mostrar também Ah A gente fala da comissão No Marketplace A gente ouve lá A comissão que eles falam Putz É caro pra caramba Não é pessoal A gente vai mostrar depois Que às vezes vale muito Mais a pena Realmente Ter integração no Marketplace Não tem e-commerce Tá Deixa eu detalhar Um pouquinho mais pra frente Eu vi Algumas pessoas Colocaram né Magazine Luiza Sim pessoal Essas grandes marcas Eu tenho certeza Que todas Vão virar Marketplace NetShoe já é DaFit já é Canoe Enfim Todas vão vir Pra esse Pra esse caminho Ok Eu vi aqui que Ô Marcos Eu vou mostrar Alguns cases Tá De lojas Que já estão No Marketplace Mas no final Ok O Dante perguntou Se o Hub Serve pra pequenos e médios Dante Sim Tá Na verdade Uma das atribuições Do lojista É fazer contato Com os Marketplaces E negociar Né A questão de Negociar Taxa E aprovação De contrato Ok Então dependendo Do volume Dependendo Do que você vende Da sua empresa Em si É Você consegue A aprovação No Marketplace Ok É Luiz botou aqui Um exemplo Legal Mais pra frente Que só A gente vai mostrar A gente vai mostrar Uns cases Nossos aí De lojas Que já estão No Marketplace E performando Super bem Ok Por enquanto Ficou claro Pessoal Ficou claro Esse conceito Do Marketplace Pegar Pegar os meus produtos De empresa E poder vender Nessas grandes marcas Ficou claro Esse conceito Show Show Qualquer dúvida É só mandar Mandar por aqui Ok Bom Próximo Próximo item É como é que funciona Na prática A operação Com os Marketplace Quais são as etapas Que eu tenho que Seguir pra vender Primeiro Público-alvo Pessoal Igual o e-commerce Hoje vende de tudo Via Marketplace Então eu trouxe Por exemplo Pra vocês Algumas telas Das categorias Que os Marketplaces Vendem Então o Submarino Por exemplo Vende de livros Até Espósito de lazer Casa Notebook Moda Câmera e filmadora Moda é um negócio Muito legal Você vê que Submarino Americanas Extra Walmart Vendendo Roupas De marcas famosas Antigamente não tinha isso Então o Marketplace Proporcionou Isso que a gente Vem falando Que é a inserção De produtos E de qualquer tipo De Praticamente qualquer tipo De produto Também dando abertura Para que os pequenos Apareçam também Ainda mais quando a gente Está falando também De moda Geralmente a gente Tem muita grife E o pequeno lojista Aquele pequeno varejista Acaba ficando ali A margem De onde o tráfego acontece Então o Marketplace Também proporciona Para que Aquelas pessoas Que tem um negócio menor Que não tem Condições de Bancar uma mídia E tem a mesma Tem a mesma divulgação Que um grande player Tem através do Marketplace Ele também consegue Encontrar um canal De performata Você vê aqui Ponto frio Por exemplo Já é uma árvore De categorias diferentes Do Walmart Mas tem aí Área de ventilação Até utilidades domésticas Relógio Tablet Mala Livro Enfim Tem coisa Para caramba Mercado Livre Eu trouxe também Outras telas Para mostrar Justamente Essa possibilidade Essa gama De oportunidades De várias categorias Que são vendidas Via Marketplace Via Marketplace Hoje A via de regra Hoje os Marketplaces Eles basicamente Só não aceitam Produtos ilícitos E a grande maioria Deles também Sex Shop Fora essas categorias Você consegue Vender qualquer segmento Dentro do Marketplace O Cássio fez uma pergunta Bem interessante Cássio A entrada De várias empresas De um mesmo ramo Não podem Saturar o mercado Sendo bem sincero Cara Eu não sei Responder isso agora Eu acho que talvez A longo prazo Existe também Um controle Pode ser Um complicador Os próprios Marketplaces Qual que é a ideia Como que isso é interessante Para o Marketplace Eles tem que ter Diversas verticais Bem atendidas Não adianta o Marketplace Ter 200 lojas de moda Lá dentro E ter duas de eletrônicas Um exemplo Então existe esse controle O próprio Marketplace Internamente Faz campanhas E vai buscar Segmentos Onde ele tem Uma carência Digamos Claro que no caso De um Walmart Dificilmente ele vai ter Uma carência Mas existe um trabalho Interno Dentro dos Marketplaces Para que haja esse equilíbrio Então O próprio Marketplace Pode sim Chegar em algum momento E falar Não acho interessante Eu ter mais lojas de moda Não sei como Aí a política De cada um deles Mas eu já trabalhei Dentro de um desses Marketplaces Onde eles sim Eles vetavam A entrada de novas lojas Em casos extremos Porque A ideia é justamente Que você tem Essa pulverização De ofertas lá dentro Então eu posso ter Lojas de moda Assim como eu vou ter N outras categorias Então o próprio Marketplace Faz um trabalho interno Para gerar esse equilíbrio Entre as ofertas É Eu acho que assim Minha visão É que é um negócio Muito legal Para quem está Fora das grandes capitais Também Porque aí Os Marketplaces Precisam dessas lojas Para entregar E para fazer uma logística Mais efetiva Para os clientes Então Eu acho Acho que dois Dois grandes Itens são importantes O pessoal Voltou Opa Voltou Nossa Que susto Aqui Deu Deu Um problema Servidor Nossa Que doideira Estão me ouvindo De novo Então pessoal Sim Ok Acho que Voltou Então pessoal Estava falando Eu vou deixar Sem o vídeo Talvez seja isso Talvez tenha travado Ok Vou deixar a imagem Congelada mesmo Então pessoal Como eu estava comentando Eu acho que Para dois grandes pontos São importantes No Marketplace Primeiro Para quem trabalha No mercado de nicho Então se eu tenho Um produto Que não tenha Tanta concorrência Um produto que eu estou Navegando mais sozinho Aqui no mercado brasileiro Eu vou ter Possibilidade gigante De entrar no Marketplace E vender muito E o outro O que é Opa Opa Voltamos Vamos ver se Se agora Estabiliza Acho que o problema É na sala Do ritual Aqui pessoal Só um minutinho Opa Vamos ver Se vai voltar Agora A gente reiniciou Aqui Tomara que a gente Não tenha mais problema Todos estão Estão continuando Ouvindo Pessoal Tem que falar rapidinho Agora Bom Então Vocês ouviram Minha opinião Pessoal Eu acho que Dois grandes pontos Vão ser importantes Aqui Trabalhar no mercado De nicho Então quem tem Um produto Com um nicho Específico Vai ter sucesso Assim como Quem está Em uma localização Um pouco Diferente Das grandes capitais Então aí vai ter Uma aderência Gigantesca O Marcos O Marcos Perguntou O sistema de gestão Entre lojista E Marketplace Tem que ser o mesmo Não Não Marcos Não precisa ser o mesmo A gente tem por exemplo Clientes hoje Que atuam até sem RP Que fazem um trabalho Manual Óbvio Integrado com RP Facilita muito O seu dia a dia Mas eu tenho cliente Hoje sem RP Por exemplo Reginaldo Perguntou aqui Estou iniciando O Marketplace Agora Pergunto O que minha loja Precisa fazer Para estar bem Posicionado Dentro dos sites Reginaldo O Marketplace Ele tem também Um algoritmo Ali de ranqueamento Assimilar ao do Google Eles levam Boa parte deles Levem em consideração A um resultado relevante Que ele considera o que Se uma loja Por exemplo Tem 500 acessos E fez 100 vendas E uma outra loja Por exemplo Com 200 acessos E fez 150 vendas Esse Marketplace Entende que essa loja Está convertendo mais Está trazendo um resultado Mais relevante Para esse cliente E o próprio Marketplace Vai querer vender mais Então Esse resultado Essa loja Com 200 acessos Converte 150 É mais interessante Para o Marketplace Também Existem vários critérios E isso varia de Marketplace Um para o outro Então é difícil A gente bater o martelo E dizer uma técnica específica Agora o que você consegue fazer É que dentro também Desses Marketplaces Existem também trabalhos Que você possa Digamos Fazer um trabalho de mídia Dentro do Marketplace Ele extrair Ele tem venda De espaços Lá dentro Então Ele leva em consideração O número de acessos Conversão dos seus pedidos Quantos produtos Você tem como Marketplace A avaliação de consumidores Então existe um algoritmo Mais similar Ao do SEO De Google Onde quanto melhor O seu trabalho lá dentro O melhor posicionado Você fica Mas isso varia De um Marketplace Para o outro De via de regra É interessante Ter muito produto lá Trabalhar em cima Da conversão E eventualmente Fazer um trabalho de mídia Para tentar converter Ter mais acessos Porque o Marketplace Leva isso em consideração Também É, eu acho que Relevância É a grande palavra A ação de perfeita Do seu posicionamento Cara A Fabiane Perguntou Se existe algum tipo De exclusividade Com a marca Fabiane Que eu conheça Não, tá Só se no contato Com o Marketplace Tiver algum Algum tipo De cláusula Ou tipo De negócio Diferente A princípio Eu acredito Que não Não tem nenhum Tipo de exclusividade Vende-se várias Marcas lá dentro Tá Pessoal O Marcelo Perguntou Se tem limite De quantidade de produtos Não, Marcelo Cara O que a gente recomenda Aqui internamente Trabalhar com diversas fases Talvez Pega os seus principais Produtos no começo E coloca Vai colocando Lote de produtos Durante o andamento Do projeto Então O Marketplace Vai ser Cada vez mais Uma arte Né, Rafael Saber como Que eu posiciono melhor Saber como Eu exploro Melhor O Marketplace Enfim O que eu recomendo É fazer Faz Então Pega os seus melhores Produtos no começo Vai colocando devagar Pra ter controle E ser mais eficiente Ok Bom O Cássio perguntou Aqui Eu não tenho RP A TOTS Tem solução Para bolso De pequenos Clientes Cássio Temos sim Tá É Apesar de ser TOTS A gente tem os RPs da TOTS Mas a gente tem integração Também com outros RPs E como eu comentei É Tem lojas Que não tem nem RP integrado Tá Então Depois deixa eu passar Nossos contatos aqui A gente pode bater um papo Mais Mais Forte sobre isso Ok É Óbvio né Tendo um RP Principalmente TOTS As coisas ficam Muito mais facilitadas A gestão fica muito mais simples Ok É Raquel Para trabalhar somente Pelo painel do Marketplace Então não precisa ter uma loja Raquel Não precisa ter uma loja Tá É Na verdade eu tenho O nosso TOTS Sales Hub Que é um produto Que a gente tem aqui dentro da TOTS Ele é o painel Que gerencia os Marketplace Ok Então Obviamente né Se tiver um RP integrado Plugado As coisas ficam muito mais rápidas Mas dá pra trabalhar também Sem esse RP plugado Aí é um trabalho mais manual Ok Os Marketplaces Eles não são presos A plataforma alguma Ou a RP algum Então você consegue fazer esse trabalho Somente dentro do Marketplace A vantagem de você ter um canal central Pra gerenciar isso É que você pode gerenciar Diversos Marketplaces Numa única ferramenta Então isso facilita o dia a dia Ao invés de você ficar durante o dia Com Extra Walmart Casas Bahia Todos esses painéis abertos Você centralizando isso Faz com que o fluxo fique amarrado Tendo isso integrado a uma plataforma A URP Você consegue amarrar esse fluxo Você ganha eficiência E consegue evitar erros também Porque uma vez que você está fazendo isso na mão A chance de ter um erro humano ali De digitação De questão de estoque Aumenta muito Principalmente se você está trabalhando Com 4, 5 Marketplaces de uma vez Fica mais suscetível a erro Essa é a vantagem de ter uma ferramenta Amarrando essa situação toda É isso aí Bom, vamos fazer muito jabá De nossa aqui da TOTUS Só vamos falar mais de conteúdo Mas Cássio Chama TOTUS Sales Hub Essa plataforma que a gente tem Pra administrar a Marketplace Mas eu não quero falar muito De produto aqui não Acho que a gente tem que falar mais de conteúdo Pra evitar que a gente vire aqui um jabá Um jabá Vou deixar depois o nosso telefone E aí a gente pode falar com mais detalhes Pós Pós esse evento aqui Ok O Marcos Lima Os Marketplaces que você mostrou agora há pouco São clientes TOTUS Marcos Aqui não é ligação com TOTUS Aqueles Marketplaces são Alguns são clientes TOTUS Outros não Só que a gente falou aqui agora O Marketplace ele é Agnóstico em relação a A plataforma Em relação a RP Ok Óbvio né A gente vai puxar muita sardinha aqui de TOTUS Mas Ele tem outras plataformas no mercado Que já fazem integração também Enfim Mas eu vou mostrar aqui o conceito pra vocês Ok Na Eternas Paixão Qual o nível de chargeback Na Eternas Aqui vem um item muito legal O chargeback Quem assume caso tenha É o Marketplace Tá Vocês lojistas Não precisam se preocupar com o chargeback Receber o pedido fechado pelo Marketplace É só entregar Mais pra frente eu vou mostrar um quadro Que mostra aqui Que a loja tem de responsabilidade E o que o Marketplace tem de responsabilidade Todo pedido que cai pra você É um pedido aprovado Entrega Entrega Pelo amor de Deus Entrega no prazo Entrega direitinho É a única Atribuição Mais Punk Mais importante Que o loja tem que ter Ok Aqui pessoal É um slide que mostra Um exemplo De como funciona O Marketplace Na prática Tá Por exemplo Aqui é uma Uma tela do submarino Eu procurei aqui Um celular E tá aqui ó Vendido E entregue por Quantum A Quantum É uma loja Que tá integrada Com o submarino E vende o celular dela No submarino Ok É A experiência Eu como cliente Eu tô comprando da loja Né Eu não tô comprando da Quantum Né Muitos clientes nem sabem Quem é a Quantum Né Então aqui tá a grande sacada Pessoal Vocês vão aproveitar Todo Todo A história Todo o marketing Todo Nível De cliente Que esses grandes Marketplaces tem Ó Certo A Joyce mandou Putz Duca É duca mesmo Viu Joyce É um negócio Muito legal Você pega a carona No ombro do gigante É isso aí A parte pesada Eles tão carregando Exatamente Bom Então O que que é legal Né Quais são as vantagens Para o negócio Para o negócio De vocês São quatro grandes vantagens Aumento de visibilidade Obviamente Então Imagine eu Começando o e-commerce Hoje Até eu ganhar Uma história Até eu conseguir Ganhar credibilidade Ganhar acesso Começar a vender Demora um pouco Não tem jeito Não tem fórmula mágica Falar assim Vendi para você Aqui a minha plataforma Daqui a três meses Você está faturando Cem mil reais Cara Não existe isso Se não tiver Um investimento Bacana Com o marketplace Não Você pode fazer Integrar com o marketplace Em pouco tempo Você está com uma oferta boa Tem um produto atraente Começou a vender rápido Tá E os seus produtos Tem um aumento De visibilidade É Credibilidade Até ainda Com relação Ali a exposição A mídia É um dos investimentos Mais pesados Que você tem No e-commerce Hoje Então Essa é talvez Uma das principais vantagens Do marketplace Porque Você contrata uma plataforma Você faz um layout Você faz tudo isso Isso é barato Isso não exige Um investimento muito alto A menos que você vá Contratar uma plataforma De um milhão Da Netsho Mas a gente está falando De um cenário Aqui bem realista Essa não é a parte Cara do e-commerce O que é caro É justamente o recorrente Que é a mídia Que você tem que fazer O tempo inteiro E o marketplace Abraça Essa demanda Então o trabalho Que você tem De investimento De mídia É claro Você pode continuar Investindo E deve continuar Investindo em mídia Só que Você nunca vai investir Tanto quanto um extra Investe ali dentro Para trazer esse tráfego Que eles conseguem Então isso é O fator de exposição Do produto Você tem Milhões de consumidores Entrando todos os dias Todos os meses Nesses marketplaces E você é um potencial O seu produto Está ali como Uma potencial oferta Para esse cliente Então Essa é a grande vantagem Ele reduz O seu investimento Em mídia E você paga Pela conversão É o que a gente Colocou ali Por exemplo Transferência de credibilidade Você pega Todos os anos Que essas marcas Têm de e-commerce E aproveita isso Foco no negócio Então eles São recursos Para o futuro Mídia Por atendimento Por fraude E pessoal A gente tem aqui Que eu vou mostrar No final Que já aumentaram Na casa de 40 Até 50% Do volume De faturamento Da empresa Então é muito Significativo A Fabiana Fabiana Está perguntando Com relação A nota fiscal Como que funciona Você emite Essa nota cheia Para o consumidor E o Marketplace Te emite uma nota De serviço Também Junto com a transferência Que eles fazem Para vocês A nota é tua Você manda para o cliente E o Marketplace Para você Com relação A parcela Que ele retém O Naê Tânia Perguntou qual O percentual Vou mostrar Depois Para vocês Cássio A comissão Sobre o frete Vocês acham Que isso pode mudar Ao longo do tempo O Cássio Pode ser Pode ser Uma evolução No Marketplace Hoje ele pega O valor do pedido E a tabela De frete É da própria loja Pode ser Que isso mude A média E longo prazo Ok Esse é um slide Que eu gosto bastante Que eu acho Que resume bem O que é A responsabilidade Do Marketplace E o que é Do Logista Então o que O Marketplace É responsável Nesse trabalho todo Marketing Então sempre Investindo pesado Em Marketing Ele é A venda Sobre o Marketplace Dele Então eu como Consumidor final Vou comprar No Walmart Vou comprar No Extra Vou comprar Na Americana Então eles São responsáveis Pela venda Recebimento E antifraude Então aqui Pessoal Se o violão Que eu vou comprar No Walmart For parcelado Em 10 vezes Eles vão te Repassar o dinheiro Em até 14 dias O valor cheio Então o parcelamento O adiantamento É de responsabilidade Do Marketplace Aqui está um item Vou botar Na continha Lá É um número Absurdo Pelo e-commerce Aqui não Aqui O Marketplace Recebe E é responsável Pelo antifraude Também Ok E aí ele repassa O dinheiro da venda Para o lojista Menos A comissão Que é acertada Entre o lojista E entre o Marketplace Ok A Joyce A Joyce perguntou Se precisa ter Obrigatoriamente O e-commerce Para anunciar Não Joyce Como a gente falou Aqui agora Existem hoje Plataformas A nossa É uma delas Que fazem Integração Com o Marketplace Sem precisar Ter e-commerce Ok Você precisa ter Um elo Você precisa ter Ali uma Um app Um aplicativo Que ligue Com os Marketplace Isso é uma plataforma Logista Qual que é a responsabilidade Do lojista Nessa De vocês Definir preço Controlar o estoque Emitir a nota E entregar o produto Pessoal É isso aqui E aqui está A grande sacada De ter um RP integrado Se eu tenho um RP integrado Produto Preço E estoque Eu tenho um RP Eu só E imito a nota pelo RP Entendei Então assim Quem tem RP A vida é muito mais fácil Quem não tem Pode controlar Tudo isso aqui Essa caixinha Esses 4 itens aqui Via plataforma Que a gente possui Por exemplo Ok A gente está perguntando Com a taxa A taxa de comissão Ela varia Entre esses Marketplaces A gente pode considerar Em média Uns 15% Acho que é de 11 a 18 Acho que é Aqui Esse slide mostra bem isso Existe uma variação Do que eles cobram Mas considera aí Um fator central De 15% Podendo variar 4 para cima Para baixo Depende muito Da categoria Hoje Cada marketplace Pessoal Tem uma Comissão diferente Uma da outra Então assim O Walmart Cobra de um jeito B2W de outro jeito A Senova De outro jeito Tem que ter um contrato Com cada um Então aqui são as etapas Então é Fazer um contrato Vocês mesmos Diretamente Com os marketplaces Aí negociar taxas Negociar Essa parte De comissão Escolher produto E começar A veicular Lá dentro A Juliana Até está perguntando Juliane Com relação A comissão Essa parte Da comissão Geralmente Ela é um fator Mais delicado De ser negociado Até por conta Do que isso envolve De planejamento financeiro Do próprio marketplace Imagina cada lojista Tem uma comissão Diferente Na mesma categoria O pessoal do financeiro Fica louco com isso Então Qual que é o custo Que você tem hoje Dentro de um marketplace Geralmente Essa comissão E uma mensalidade De manutenção Ali que Em grande parte Das vezes É bastante irrisória A gente está falando De valores Que vão de 99 199 reais Por muitas vezes Duas vendas Já pagou isso Esse valor Ele já é mais negociável A comissão Geralmente Ela é cobrada Com base Na sua categoria Os marketplaces Sabem o markup Que cada categoria tem Então a gente sabe Que livro Por exemplo Tem uma margem Super apertada Eletrônicos Tem uma margem Super apertada Decoração Tem uma margem Mais alta Não é preço tabelado Então decoração Provavelmente Vai ter uma margem Uma comissão Mais alta Do que quem está Vendendo um eletrônico Ali De repente Fala Poxa Mas Meu amigo Ligou E passaram Uma comissão Para ele De 18% Para mim Estão fazendo 15% Isso é o que justifica O markup Que cada marca Que cada categoria tem Então eles cobram Com base nisso Mas varia aí pessoal De 11% a 18% Eu vi aqui Que a Mariclay Tem na Senova 16% É essa faixa mesmo E aqui Vem um detalhe Importante Esse slide Só uma última Perguntinha aqui Nesse ponto Diogo perguntou Se todos Exigem Emissão De notas Sim Todos exigem Emissão De notas Para o cliente Ok Acho que com exceção Do mercado livre Na venda B2C Ou C2C Na verdade Mas como empresa Exige um padrão Tem que emitir nota Bom Pessoal 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 Estava legal Até aqui Só que chegou Com 18% Pô isso é caríssimo Pessoal Não é Aqui é um quadro Bem interessante Que a gente montou Para mostrar uma estimativa Do quanto é vender Via marketplace E quanto é vender Via e-commerce Óbvio né Varia muito aqui De categoria Mas é uma média Aqui à direita No laranja A gente tem todos os custos Envolvidos Numa operação De e-commerce Então assim Eu preciso pagar marketing Fazer marketing Para atrair o cliente Eu preciso pagar Um guia de pagamento Eu preciso pagar Um adquirente Adiantamento financeiro Plataforma Busca Antifraude Chargeback Pessoal Quando a gente somar Tudo isso Vai dar em torno De 25% De margem de contribuição Aqui nesse Por pedido Né Via marketplace Você vê lá A Mari A Marielle A Marie Clay Paga 16% Para ser nova Galera Compensa muito mais Muitas vezes vender Via marketplace Ok Até o Felipe comentou Que na DaFit Ele está pagando 30% Isso pode acontecer também Tá Felipe A gente tem marketplaces Que são mais de nicho É o caso da DaFit também Naturalmente Se a gente está falando De moda A DaFit tem um Ela é montada já Para um segmento de moda Assim como também Existe o Elo 7 Existe o Enjoez E tem outras plataformas Que talvez cobre Uma mensagem Isso a gente falando Do cenário Desses grandes marketplaces Aqueles que a gente mostrou Alguns slides anteriores Que são mais aproximados Com relação a proposta Porém Existem sim Alguns marketplaces De nicho Que destoam um pouco disso E aí cabe a gente Entrar em contato Com cada um deles Entender Que às vezes Que às vezes esses 30% Também que se pagar Da DaFit Está valendo a pena Entendeu Porque ele converte mais É um cenário voltado Para o segmento especificamente É o que A justificativa de cobre O que eu falei mais Segundo esse mercado de moda Esse pessoal de moda É que a margem Do mercado de moda É maior do que Uma margem Do mercado de eletrônico Por exemplo Então esse mercado de moda Sim Eles cobram um pouquinho Mais que isso Tá Mas aí vai de negociação Específica com cada um Né pessoal É Padovão Existe um marketplace De cosméticos e beleza Cara Focado nisso E famoso Ainda não Mas eu tenho certeza Que daqui a pouquinho Vai surgir Né É uma tendência Daqui a pouquinho Um desses gigantes Lança um marketplace Focado nisso Ok Mesma coisa Mônica Mesma coisa Marcelo Eu acho que assim Esses marketplaces Focados em um nicho Específico Pessoal É tendência A gente aqui Uma hora Bateu um papo E mapearam aqui Três ideias Eu acho que Material de construção Vem aí Eu acho que Automotivo Vem aí Enfim Eu acho que é uma tendência Que não tem Não é uma tendência É realidade Eu acho que não tem como Fugir mais disso O mercado inteiro Já tá convergindo É claro que esses gigantes Vão continuar saindo Sempre os gigantes Que vão aglomerar Todos os departamentos Mas pra quem busca Alguma coisa mais específica Você vai entrar direto Já num de automotivo Num de móveis Instrumentos musicais Então essa é uma grande tendência Agora pra onde o mercado Tá caminhando E cada um deles Vai claro trabalhar Com a sua própria taxa Então é sempre interessante Levantar essas propostas Tem muita oferta De marketplace no mercado E vai ser cada vez mais Então é levantar E realmente entender Aonde é mais interessante Pra você De repente é interessante Participar de três Quatro Marketplaces Cinco Então é mesmo uma questão De levantar isso O que não dá Hoje Gente É Não participar Do marketplace Pra quem é do varejo É ignorar isso Isso não tem como É uma doideira Hoje você fora do marketplace Você tá perdendo venda Tá perdendo oportunidade Tá perdendo chance De atrair clientes Pra conhecer sua loja Então é o único cenário Que não dá É ficar de fora Do marketplace O Cássio falou Alguma coisa legal Tem que fazer conta Tem que fazer conta mesmo Viu Cássio Mas eu acho que é assim Cara É Aí eu tô dando Minha visão Minha visão Se eu fosse um varejista Tá Como o Rafael falou agora Cara Ignorar esse canal Nunca Por mais que minha margem Seja apertada Pai Que eu fique Perto do zero a zero Eu tô ganhando cliente Pessoal Eu tô vendendo Eu posso mandar junto Alguma Alguma Cupom Pro cara voltar Na minha loja Vou criar credibilidade Pra minha loja Porque quando você vai No marketplace Ele cria Como se fosse Uma loja interna Pra você Dentro do marketplace Então sua marca Começa a ser conhecida Pessoal Então assim Tem que fazer conta Sim Tem que Só que Se comparar com o e-commerce E o que você vai ganhar Com o marketplace Cara Não dá pra ignorar É isso aí O Cássio mudou Ele é complementar Isso é importante Saber ao entrar Exatamente É isso aí Cássio Ele é complementar Pra alguns Mas ele pode ser A única referência Pra outros Por exemplo Vou dar um exemplo O clássico Pra você Indústria A indústria Já trabalha Com margens Muito boas E ela vai depender Cada vez mais Do distribuidor Do cara da ponta Ela pode falar direto Com os marketplaces Então pra isso Então pra isso Por exemplo Pode ser que Cara Pode ser Só o marketplace Já basta pra ela A indústria Não sabe Entregar Não sabe Não quer montar Um time de comas Divulgação em marketing Não pode ser um nicho Pra ela Muito bacana O bacana O bacana aqui também Caso É que assim Faz muito sentido Isso De fato São casos pontuais A gente sempre vê Caso a caso Tem empresas hoje Que sobrevivem de marketplace Literalmente A gente vai até mostrar Um caso específico aqui De empresas que tem 100% Do faturamento Só no marketplace Porém Existe o outro lado Da moeda Que é a gente Também ter o nosso negócio Que não fique atrelado De repente ao marketplace Então O que o marketplace faz Nesse trabalho De atuar como um complementar É justamente trazer uma receita A curto prazo De a gente fazer esse caixa girar Eu tenho o meu e-commerce.com também E eu estou investindo no meu e-commerce O meu e-commerce Não vai virar tão rápido Quanto o marketplace Então com o que eu tenho Com o que eu estou recebendo Aqui no marketplace Eu consigo também investir Na minha própria empresa E fazer esse caminho em paralelo Então ele pode sim Atuar como um complementar Pode ser que ele represente 100% da venda Vai muito caso a caso É claro que Se você puder ter os dois ambientes Legal pra caramba Você tem o seu próprio e-commerce Onde você independe Digamos que amanhã O Walmart sai do Brasil E aí de repente Acontece uma reviravolta No marketplace Começam a subir As taxas É claro que isso é um cenário hipotético Você ainda teria o seu negócio Mas hoje o marketplace Ele tem empresas Que sobrevivem Tem todo o faturamento Baseado no marketplace É isso aí Eu vi que o pessoal Tá trocando bastante informação Aqui no chat Perfeito pessoal Todas as colocações Estão corretas O Diogo perguntou aqui Tem alguma taxa fixa Para entrar no mensal Ou somente na comissão Diogo Com o marketplace É só a comissão Tá Então é negociar o contrato Com ele Para pagar a comissão Óbvio Se for usar um software Para administrar o marketplace Aí tem um custo do software Ok Foi no início Eu trouxe um slide Bem rápido Para falar do nosso produto Chama Toto Sales Hub Esse produto Ele liga A loja virtual Ou o negócio Sem ter O negócio do cliente Sem ter e-commerce Com o marketplace É um aplicativo Tá Então aqui eu tento Mostrar claramente Para vocês o que é Então o Sales Hub Está aqui É um app Que fica entre Os RPs Aqui eu botei os RPs da Toto Mas podem ser RPs Diversos Ou até 100 RP Com as grandes marcas Então ele é o grande elo De ligação aqui Dos RPs Ou do 100 RP Dos lojistas diretamente Com as grandes marcas Ok Então a gente tem esse produto É legal Depois do evento A gente falar sobre isso Individualmente Aí eu vou deixar Os telefones aqui Os contatos Para a gente marcar Uma reunião Enfim Trocar mais informações A Marcia está perguntando Essa é boa Você está querendo Que a gente faça jabá Ó Marcia Para ser bem franco Não existe algo Como uma melhor Plataforma de mercado A gente tem soluções Específicas Que atendem Cada um dos ambientes Então a gente tem que ver O que é a melhor Plataforma para você O quanto que você vai investir Enfim Existe uma série de fatores Agora com relação A ter um site Influencia positivamente A marca Sem dúvida Quando um cliente Compra no marketplace Ele pode de repente Procurar o seu site No Google Qual que é a influência positiva Ele perceber que existe Uma estrutura por trás Então ter loja física Influencia Ter um telefone De fácil acesso Sem inclusive Obrigatoriedade Nos marketplace Tem que ter um telefone Ninguém vai comprar De você Se não se sentir seguro De ligar Se tiver algum problema Claro que o marketplace Ele acaba abraçando Boa parte disso Porque ou o marketplace Tem um telefone dele Então se tiver problema Eu vou ligar no marketplace Mas quanto mais você puder Se você tem um site por trás Tem uma estrutura Se o seu site está bacana É importante sim Porque o consumidor Pode procurar por você No Google Uma vez que ele comprou Então quanto mais você Mostrar segurança Essa estrutura vai ajudar É só mais ponto positivo Vou descer do muro com a Marcia A melhor plataforma Marcia É a nossa da Toss Acabou Marcia Tá bom? Bom A Estranha se perguntou Uma plataforma boa Para e-commerce É uma boa também Viu Na extereza Mas eu falaria com a Toss Acho que é uma plataforma Super boa Tá bom? O Amad perguntou Qual a diferença Dos seus hub E da Vitex Qual a integra Com mais marketplace O Amad Aqui tá O seus hub Ele é o integrador Com os marketplace A Vitex é uma plataforma Tá? A Vitex Ela compete com a nossa Plataforma de e-commerce Toss Tá bom? O seus hub É uma possibilidade também De vender sem e-commerce Não preciso ter Vitex Não preciso ter Toss Eu posso ter só o seus hub Mas plataforma com plataforma Aí sim a gente compete com o Vitex Tá? Então nós da Toss Também temos Uma plataforma de e-commerce Ok? A gente pode falar um pouquinho Um pouquinho depois sobre isso Mas sim Eu vi que o pessoal Colocou aqui Vitex é boa É sim Tá pessoal? Pô Tem ótimas opções Hoje no mercado A gente pode falar Com propriedade da nossa Porque a gente conhece De A a Z E sabe Que tá Tá sendo super aceita Por aí Tá? Mas tem sim Diversas no mercado Que são boas Que estão crescendo também Ok? Rafael perguntou Qual que é o modelo Da nossa plataforma Rafael vamos falar Depois do evento Tá? Pra gente não perder Um pouquinho o foco daqui Depois do evento A gente pode falar Do seus hub E falar da plataforma Também Individualmente Ok? Sobre se é Cloud ou desenvolvimento próprio É tudo Cloud Tá tudo SaaS Tá Rafael? Então o modelo SaaS O modelo mais moderno Aí do mercado Ok? Isso aqui era Uma única slide De jabá Que eu tinha pra fazer Bom Vamos falar de case Então Pessoal Por enquanto Tá Até agora Nosso papo Foi super legal Estamos aqui Há 50 minutos Falando já Tá claro Pessoal O conceito O material Que a gente passou Tá claro Pra vocês Alguém tem mais Alguma pergunta Agora eu vou começar Os cases Pra gente Finalizar o papo De hoje Importante Que é claro Que como a gente Tem um tempo Bastante restrito De uma hora O que a gente Consegue fazer aqui É arranhar a superfície Do que é ali O marketplace Colocar a pulga Atrás da orelha Justamente Pra fomentar Algumas questões Por que eu tô Fora do marketplace Talvez isso caiba No meu bolso Vou participar Então Como o Edu falou A gente tá aberto Também a um contato Depois desse Desse webinar Mas a ideia É que é claro A gente tem Muito mais coisa Pra gente falar De marketplace É que a gente Hoje tá arranhando O assunto Pra poder Deixar ir a pulga Atrás da orelha Mesmo A Joyce Perguntou Como cadastrar Os produtos Na ferramenta de vocês O Joyce A gente tem um aplicativo A gente tem um painel Administrativo Que é o seu Onde você vai cadastrar Os produtos Frete Enfim Tudo completinho Mobile Funciona também Enfim É uma ferramenta Bem completa Que vai ligar você Com os principais Matchplates E caso queira Ter um e-commerce Também é possível Ok É isso aí Se é complexo Uma hora Dá pra ganhar O que importa É que vocês Tenham gostado E tenham tido Um conteúdo Interessante Ok Vamos marcar Vou deixar depois Nossos telefones Aqui Ok Vamos lá Queria mostrar pra vocês Alguns cases Pra gente finalizar hoje De clientes Bem Que já estão vendendo Que já estão Operando com o e-commerce A gente tem a Positivo Grupo Positivo Pessoal É cliente aqui Da TOTS Tanto de e-commerce Como de Sales Hub Pra vocês terem uma ideia Positivo Em pouquíssimo tempo Já vende 20% a mais Do que vendia Sem os marketplaces É muita coisa É um faturamento Bastante expressivo Então a Quantum Que era a marca Do grupo Positivo Já vem de 20% Hoje vem a marketplace Esse número já aumentou Esse material A gente montou Há dois meses atrás Já está na casa De 40% Então é impressionante O que cresceu Pra marca Da Quantum Na Positivo A Positivo Também criou Uma marca Chamada Direct Stock Então Ela pra não competir Com os representantes Dela Com as revendas Ela criou Uma marca Chamada Direct Stock Que é o que vende Pro marketplace Essa Direct Stock É 100% Via marketplace Então se vocês procurarem A marca Positivo Na Americana Submarino Extra Walmart Possivelmente Vai estar a Direct Stock Que é a marca dela E aqui é 100% Via marketplace Ok Então Marcos A Positivo Ela tem a Quantum Ela tem a Vio Aquela marca Que era a Sony Vio A Positivo Comprou a Vio Da Sony E agora a marca Vio É do grupo Positivo Ela tem 5 e-commerce Com a gente Depois a gente pode Passar pra vocês Quais são Ok É isso aí Caciolo Criar a marca Direct Stock Foi pra não Gerar essa concorrência Esse mal estar Com as revendas Ok Outros cases bacanas Pessoal Oloco A Oloco É uma empresa Do mercado De automotivo Instalou lá o Sales Hub Ligou com os marketplaces Aumentou em 50% As vendas A loja virtual dela Você vê como isso É absurdo É uma marca com 23 anos De mercado 13 anos de e-commerce E com os marketplaces Aumentou em 50% As vendas dela Ok Outras marcas legais Que a gente tem aqui É Café Store Café Store Ela vende Sachês Ela vende Máquinas de café Enfim Colocou também O Sales Hub Já tem 20% A mais de faturamento Você vê que A gente está falando de Ixi Caiu de novo Voltamos pessoal Então mostrei o café Mostrei o computador Tem até joia pessoal Então PrataNet Também é um cliente nosso 45% Do faturamento Da PrataNet Já vem Através de marketplace Isso é importante 45% Em 5 meses 5 meses É o que a gente está falando De resultado rápido Isso são cases reais Não são números Jogados Então realmente Esse é o poder de fogo Que tem hoje O marketplace Para o varejo É um absurdo Não é galera Um absurdo Deixa eu abrir aqui Para a gente finalizar Bom Esses são os cases Que a gente possui No ar Pessoal aqui Eu vou deixar com vocês O telefone Da Karen A Karen É a nossa Pessoa de Para agendar reunião Para apresentação Enfim Pode encaminhar Um e-mail Para a Karen Está aqui os telefones Dela também Eu vou colocar aqui No chat O meu e-mail Direto pessoal Que é eduardo.lima.ciashop.com.br Vou colocar o do Rafa também Rafael.almeira.ciashop.com.br Pessoal Vamos Vamos nos falar Depois desse evento A gente aqui na TOTOS Também faz Todo mês Um webinar Com vários temas Marketplace A gente fala de E-commerce A gente fala de Plataforma A gente fala de Vários assuntos Todos estão convidados A participar Dos nossos webinars Tá É só assinar A CiaShop Na TOTOS A nossa Newsletter Se cadastrar Vão receber os convites Fica aqui pessoal O meu convite O meu Reforço Pra marcar com a gente Uma apresentação Vamos conversar É isso aí Cássio Vamos conversar Acho que Tem bastante coisa Pra gente falar Pessoal Foi bom o material Foi bom o conteúdo Passou rápido pra caramba E quando acontece isso É porque o papo foi bom Eu acho que foi super legal A interação via chat Acho que foi bem interessante A gente aprendeu também Bastante com Com vocês É isso aí A gente vai compartilhar Esse material com vocês Temos aqui à disposição Pro que vocês precisarem Qualquer tipo de pergunta Qualquer tipo de Até informação Enfim Temos disponível Aqui na TOTOS A gente Pra quem tá aqui em São Paulo Quer tomar um café Conhecer aqui a TOTOS A gente tá aqui em Santana Na Brasleme Também com portas abertas Pra vocês Tá bom? Legal Cássio A Marcia Que tá no prédio da Deve ser da TOTOS Sim Marcia Ah na Brasleme A gente tá aqui na Brasleme Aqui na TOTOS Toda parte comercial Fica aqui Estão convidados A conhecer também Ok? Muito obrigado a TOTOS Pela presença Pelo tempo Esse material vai ficar disponível Também Se vocês não souberem Onde acessar Podem entrar em contato Com a gente A gente vai atrás Passa pra vocês também Tá? E a ideia Acho que é justamente Isso que aconteceu O pessoal trocando informação No chat Interagindo Acho que tem muita informação De mercado Tem muita coisa legal Na web Esse próprio webinar Que a gente tá trocando Informação hoje Então Eu acho que é isso Que vai fazer o e-commerce Também fomentar E ganhar volume E é justamente Essa troca de informação E a gente não precisa Necessariamente Ficar sempre Pondo a mão no bolso Tem muita coisa legal Webinar Conteúdo Fóruns de e-commerce Pra todos os lados Então Acho que a ideia Desse webinar Era justamente isso A gente Tocar nesse assunto Levantar alguns pontos Importantes E aí é claro Tem muita coisa Por baixo Dessa ponta do iceberg Então Que a gente puder ajudar Também A gente tá à disposição Pode procurar É isso aí galera Rafael Pra falar de plataforma Também é esse mesmo contato Aqui tá Vamos falar de plataforma Vamos falar de sales hub Vamos falar de tudo Relacionado à e-commerce A gente tá à disposição Nesses telefones Nesses contatos Que a gente passou Ok Muito obrigado Viu pessoal Valeu Joyce Valeu todo mundo Pela presença Valeu Rafa Valeu Espero que tenham gostado Um abraço E até a próxima Tchau tchau Até mais Tchau 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 Tchau